Sexta-feira é dia de conferir nossa agenda cultural. E quem traz os destaques pra gente é o Vinícius Carrasco. Oi Vini, quais são as dicas pro fim de semana? Olá Gisai a todos, a programação pro fim de semana tá pra todos os gostos, idades e recheada de atrações, viu? A gente começa falando da 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba, que como já mostramos no Paraná em Pauta está movimentando a cidade com mais de 200 atrações em diferentes espaços aqui na capital. E a gente destaca algumas. O Teatro Guaíra recebe mais uma vez em seus palcos alguns dos mais importantes espetáculos da oficina. Hoje, por exemplo, no Guairão, tem o rapper Binegão, com sucessos de Dorival Caymmi e um encontro pra lá de especial com a orquestra, a base de Sopro de Curitiba e a participação de Danilo Caymmi. Amanhã, tem o espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que traz canções inéditas desse gênio da música. E como a programação da oficina é bem eclética, olha que bacana. No domingo, tem Led Zeppelin Sinfônico, que faz uma releitura das obras da icônica banda britânica de rock em forma de concerto. No Teatro Cleon Jaques, no Memorial Paranista, grandes nomes da música curitibana contemporânea também se apresentam. No auditório Regina Casilo, destaques da cena lírica. Amanhã, tem a carioca Rosana Lamosa, uma das mais importantes sopranos brasileiras, o barítono Inácio Nono e a pianista Priscila Bonfim. E no domingo, o recital é com Ana Paula Brunco e outros cantores. Bacana, né? Pra conferir os detalhes e aproveitar ao máximo as atrações da oficina de música de Curitiba, é só acessar o site e as redes sociais, que traz a programação diária. E já que estamos falando de música, o Sesc da Esquina traz neste sábado o show Depôs da Festa, com a banda Tuyo, talento paranaense indicada ao Grammy Latino. Informações no site do Sesc Paraná. E é hora de dar um pulo no litoral. A Polícia Científica do Paraná leva para as praias uma exposição inédita do Museu de Ciências Forenses, que foi sucesso de público aqui na capital. A mostra começa amanhã, será gratuita e vai passar pelas praias de Caiobá e Guaratuba, levando conhecimento, ciência e diversão aos moradores e veranistas durante o Verão Maior Paraná. E eu encerro a agenda destacando talentos paranaenses. A Orquestra Sanfônica de Pato Branco é uma das três finalistas do Prêmio Brasil Criativo, que ocorreu nesta semana no Centro Cultural São Paulo, e tem a chancela do Ministério da Cultura como a premiação oficial da Economia Criativa no Brasil e que valoriza a criatividade como matéria-prima para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentáveis. Parabéns aos integrantes da Orquestra. E essas são as nossas dicas. Um ótimo fim de semana a todos. Divirtam-se. Xizá. Obrigada, Vini. Vini.